Queridos amigos e irmãos, faltam poucos dias para as eleições municipais. É hora de discernir, de escolher e de votar. E para isso precisamos conhecer a história do candidato e as propostas que ele apresenta. Quem é? De onde vem? Onde já atuou? O que já fez? Ele representa projetos e interesses de quem? Quem são seus padrinhos políticos? Quem está por trás? Quem o patrocina? Quem pleteia a eleição? E quais são os critérios que justificam a sua candidatura? É necessário, afinal, transparência e total disponibilidade para um trabalho que possa construir uma nova cidade, um novo município. Meus irmãos, votem em candidatos que comprovam preparo pela vida e pelo bem comum. Cuidado com o candidato de partido de aluguel. Ninguém sabe quem é, de onde vem e que proposta apresenta. Nos debates eleitorais, é bom observar candidatos que só provocam os outros, sem entender nada de gestão pública. Quem não tem visão de futuro, tem ideia vaga, distante da realidade. Por isso, é bom ter um olho vivo em candidatos sem compromisso com a população. Sua intenção é fazer da política um balcão de negócio para poder subir na vida. Você já deve ter refletido sobre o perfil do candidato. Por isso, selecione o candidato de caráter ético, honesto, sensível e competente. Que saiba trabalhar em equipe, partilhando sua liderança com a coragem de um empreendedor. E que saiba administrar conflitos de interesses inevitáveis, com firmeza, em base aos valores éticos. Ninguém consegue fazer tudo aquilo que promete durante a campanha, lembre disso. É preciso selecionar o que seja mais importante e priorizar o que fazer. Entre os ideais e a realidade, existe um abismo. A Igreja recomenda aos eleitores a escolha de candidatos que defendem a vida e a família. A vida desenvolve-se desde a concepção nauteus ao seu êxito final. Por tal razão, os cristãos rejeitam políticas que induzem a gestante a provocar aborto como se isso fosse um direito. Rejeitamos também a indução na prática da eutanásia. Defendemos as políticas que promovam a vida saudável para todos os seres humanos, principalmente da gestante, do nascituro e da pessoa idosa. Nós temos que dar nosso voto a candidato competente, capaz de trabalhar em equipe, provendo as secretarias, com colaboradores técnicos, articulando parcerias entre as várias esferas do governo e da sociedade, planejando e cobrando resultados, liderando e delegando responsabilidades, assim, entre as diversas áreas. O perfil do eleitor consciente é fundamental nisso. Quando digo eleitor consciente, digo o quê? Que o eleitor tem que ser honesto consigo e com os outros, vestindo a camisa da cidadania democrática. O que você espera dos candidatos, espere de você mesmo. Jamais troque ou venda o seu voto por favores. Não se corrompa. Quem é infiel no pouco, infiel será em maiores responsabilidades. E pense não apenas no seu bem-estar particular, mas no bem da coletividade, tendo em vista o desenvolvimento da população, sobretudo dos mais humildes, precisando de oportunidades. É necessário aprender a agir orientado por princípios éticos. Não seja oportunista, buscando vantagens pessoais. Nada justifica o uso de meios ilícitos para atingir resultados bons. O espírito democrático e participativo respeita e dialoga com adversários, sem agressões pessoais. As diferenças de ideias e pareceres confrontam-se sem apelações desrespeitosas. E uma pergunta, o que é preciso para o seu município crescer? Procure pensar nisso. Nós vivemos numa sociedade competitiva. Para que o povo de cada município desenvolva-se e os municípios cresçam conjuntamente, é indispensável conhecer as potencialidades locais e regionais. Os municípios se desenvolverão somente se houver incentivo à produção local e regional, valorizando e investindo nas potencialidades produtivas das cidades. Um município que não produz nada, não tem futuro, vive sobre os funcionários só. Em função das vocações produtivas locais, os candidatos e também as suas coligações partidárias devem apresentar prioridades, explicando de onde vai tirar os recursos para poder implementá-las. Para isso, é preciso escolher metas e cobrar resultados do desenvolvimento com inclusão social. Eis porque se exige um planejamento estratégico local com o famoso plano plurianual. A construção da cidade e da cidadania acontece com o planejamento estratégico e com orçamento participativo, enquanto as políticas de compensação são improvisadas. Políticas estruturais devem ser planejadas, requerem recursos humanos, técnicos e financeiros que garantam a sua sustentabilidade e expansão. Não são feitas apenas para um governo de quatro anos. Você que é eleitor ou eleitora, que é eleitor consciente, se interesse sobre quais políticas públicas prioritárias para o desenvolvimento do povo e o crescimento do seu município e da sua região são necessárias. Os eleitores conscientes e participativos acompanham as propostas dos candidatos que, uma vez eleitos, devem ser cobrados sobre as propostas de campanha. A definição das prioridades depende da garantia de recursos. Os gestores públicos devem prestar contas da administração na população através dos canais de comunicação, entre outros, o orçamento participativo transparente. É indispensável haver instrumentos de articulação entre setores fundamentais de desenvolvimento, como educação, saúde, geração de ocupação e renda, segurança, moradia, mobilidade e assim por diante. Também é indispensável que os cidadãos participativos acompanhem o desenrolar das etapas das políticas públicas avaliadas permanentemente, cobrando os resultados planejados. Gestores despreparados improvisam e demonstram incompetência porque não planejam. A improvisação causa interrupção nas obras iniciadas e até o desvio de verbas por oportunistas. O trato com a coisa pública exige transparência no planejamento e na execução por técnicos. Os maus gestores acomodam seus apaniguados políticos em cargos públicos e assim reproduzem o atraso. A vida é construída com a responsabilidade de todos nós, gestores e parlamentares, técnicos dos órgãos públicos e autarquias, organizações filantrópicas, dirigentes e lideranças sociais, enfim, todas as instituições e representações da sociedade. Poderíamos dar algumas sugestões sobre políticas públicas. Quem planeja tem futuro. Quem improvisa ao acaso fica com a sina do destino. Planejamento significa traçar metas e trabalhar resultados avaliados permanentemente. As questões técnicas, administrativas e financeiras são competências do Estado. E a Igreja não se imiscui nessas questões e sugere que os valores antropológicos cristãos permeiem as políticas estruturantes voltadas ao desenvolvimento integral da população, fazendo o bem, cultivando o amor solidário e fraterno aos outros semelhantes, evitando prejudicar quem quer que seja, como Jesus ensina. Façamos aos outros o que querem que eles façam a vocês. O último critério, há poucos dias antes da eleição, é, se Jesus estivesse aqui no meu município, hoje, diante destes candidatos, quem ele escolheria? Que você saiba pensar com o pensamento de Jesus, se deixar guiar pela luz do Espírito neste discernimento, antes de dar o seu voto para alguém. Boa votação e que o seu município possa crescer. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.